O que acontece com quem não segue os conselhos do Padre Pio? Olá, meus amigos e amigas da Associação Regina Fiden, meu nome é Adélio Guti, salve Maria, e este é o tema do programa Padre Pio de hoje. Nós temos um site, todos conhecem, acho, os que não conhecem podem verificar, chamado Conselhos do Padre Pio. É um site que foi pensado, baseado numa devoção que Santa Terezinha tinha, e depois eu soube que outros santos também tinham essa devoção, mas na época foi Santa Terezinha quem me inspirou a fazer isso, e que ela abria a imitação de Cristo, ela rezava o Mave Maria, alguma coisa assim, abria a imitação de Cristo, Sagrada Escritura, algum livro espiritual, e com isso ela procurava ali um conselho para ela. Falei, puxa vida, ela fazia isso de uma forma aleatória e tal, e Nosso Senhor, o Espírito Santo, colocava ali o conselho para ela. Mas, nos dias de hoje, se eu jogar um monte de conselhos do Padre Pio, de outros santos, da imitação de Cristo, num banco de dados, dentro de um computador, num sistema, em que seja colocado um programa aleatório, os que mexem com informática sabem isso, e o computador mesmo vai escolher um conselho. Eu coloco lá todos os conselhos. E a gente faz o quê? A gente pede para o Padre Pio escolher um conselho para a pessoa, e esse conselho é mandado por e-mail para você. De maneira que funciona aleatoriamente, o programador não sabe qual foi o conselho, o computador também não sabe, porque ele é burro, mas o Padre Pio vai procurar um conselho para você e vai mandar para o seu e-mail. Vocês costumam fazer isso? Se não costumam, deviam fazer todos os dias. Aliás, só pode pegar um conselho por dia, para não virar uma paraceia. O sujeito toda hora entra lá como se fosse um joguinho, fala, vamos aqui ver que conselho o Padre Pio me dá. Daí uma hora, quero outro conselho. Não, só funciona um por dia. Você tem que pensar muito bem naquele conselho, porque ele sempre tem uma razão de ser. E nós já recebemos inúmeros comentários. E, aliás, eu gostaria muito que vocês que já usaram o site e receberam conselhos, deixassem aqui o seu depoimento. O que acontece com esse conselho? Vocês sentem que o conselho tem cabimento, que o conselho é ajustado para você, tem a ver com a sua realidade? Coloquem aqui nos comentários o seu depoimento. É muito importante, porque os exemplos arrastam. E as pessoas vendo o que acontece com aqueles que pedem conselho, é muito interessante. Bom, então, eu vou ler aqui do livro do Padre Marcelino Iazenzaniro, o Padre Pio de Petroutina, eu vou ler aqui alguns três fatos de gente que pediu conselho para ele e não seguiu. Esse aqui é o problema. Mas antes, eu queria lembrar para vocês o seguinte, olha aqui, dá uma pausa, dá uma pausa aí, liga para 0800-006-1223 e ganha esse belíssimo adesivo do Padre Pio. Olha, você descola o adesivo aqui, certo, olha como é que ele fica. E coloca no seu automóvel. Coloca no seu automóvel, coloca na janela da sua casa, coloca num caderno, coloca num móvel, faz o que você quiser. Desde que tenha lá o Padre Pio dizendo, Padre Pio, rogai por nós. Ele foi feito pensando nos automóveis, porque a violência no trânsito está cada vez pior, o roubo de automóveis é uma coisa de louco, tem estatísticas aí espantosas a esse respeito, etc. Então, foi feito pensando nisso. E nós estamos mandando de graça. Por que nós mandamos de graça? Porque tem gente que pensa em você, que se você não é filho protegido do Padre Pio, mas é devoto do Padre Pio, então tem um grupo chamado Filhos Protegidos do Padre Pio e esse grupo faz uma pequena contribuição mensal, às vezes é de R$ 1,00 por dia, ou R$ 2,00 por dia, ou R$ 3,00 por dia, que seja, para que nós possamos fazer esses presentes e mandarmos gratuitamente. Você vai ligar para o 0800, 0061223, é um número grátis, você não vai pagar nada. Você vai dar o seu endereço para poder mandar, não deixe de colocar o CEP certinho, senão ele começa a voltar, etc. e é um problema. E você vai receber pelo correio, ou seja, você não vai pagar nada, não vai pagar nada, está claro? A única coisa que você precisa é ser inscrito no canal e ter o sininho acionado, está bom? Então já falei dos conselhos do Padre Pio, não deixe de pegar, coloque aí de novo, conselhosdopadrepio.com.br. Guardem isso aí nos seus favoritos, para todo dia lembrar de pedir um conselho para o Padre Pio. Bom, não deixe de dar like para que o nosso programa possa ser cada vez mais divulgado e não esqueçam, dia 19 está aí, deixa eu ver, é isso mesmo? É que eu estou gravando já, meio para o futuro, vocês sabem disso, porque no momento que vocês estão ouvindo isso aqui, eu devo estar, ou eu estou deitado em uma cama esperando o médico me operar, ou eu já fui operado e estou sob efeito de anestesia, então no caso vou estar na horizontal no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui. Então, esse vídeo aqui vocês, ah não, dá tempo, dá tempo, não, não, ele vai sair, não, não dá mais tempo, não dá mais tempo, porque esse vídeo aqui, ele vai sair na outra semana, talvez quando vocês assistirem esse vídeo, eu já estarei em casa, com certeza, já estarei em casa, certamente, mas você não deixe de entrar na missa da próxima quinta-feira, a próxima quinta-feira, depois desse vídeo, vai cair no dia 26 de março, tá bom? 26 de março. Bom, isso posto, vamos entrar no nosso assunto, senão vai chover reclamação aí, não enrola, fala logo, sei lá o quê. Bom, então vamos lá. O que acontece com quem não escuta os conselhos do Padre Pio? Então tem três casos. Uma jovem noiva apresentou-se um dia, eu estou rindo aqui, porque eu já li os conselhos, e parece que os conselhos, vai parecer quase que a sessão sentimental aqui do nosso programa, porque são todos os casos de casamento, etc. Não, tem um aqui que é de emprego. Bom, então vamos lá. Uma jovem noiva apresentou-se um dia na frente do Padre Pio e lhe expôs graves dificuldades que encontrava no relacionamento com o seu noivo. Padre Pio escuta e depois de um pouco ele diz, melhor deixá-lo, ele não é para você. Ele falava isso com uma certeza, aquela certeza que o santo tem da leitura das almas, da leitura dos desígnios de Deus, é um negócio impressionante. De volta para casa, ela não teve coragem de acabar com o noivado. Continua com ele, mas o relacionamento deteriora-se até que o rapaz toma a iniciativa de romper o noivado. Olha aí, ela podia ter chegado a acabar com o negócio e levou na cabeça, mas enfim. Bom, a moça volta a falar com o Padre Pio desesperada. Quando chega a sua vez no confessionário, ela se aproxima, se ajoelha, mas o santo, assim que abre a portinhola, diz, você fez da sua cabeça, agora vai embora. Quer dizer, foi lá pedir conselho, o Padre Pio deu conselho, ela fez o contrário, vai embora. Vai lá para quê? Para dizer, ah, Padre Pio, eu não segui seu conselho, deu errado? Não, segue o conselho do Padre Pio. Está certíssimo. Nós também devemos ser assim, hein? Quando a gente tiver um conselho que a gente sente que é um conselho que vem do Padre Pio, vamos seguir, vamos seguir, porque senão a gente, olha, entra na história dessa moça. Mais um caso aqui também da ordem emocional, sentimental. Uma moça havia se apaixonado por um oficial do Exército que no último conflito mundial havia ficado surdo como consequência de um bombardeamento. Isso é muito comum. Tanto que os que trabalham com canhões, coisa assim, lança-mísseis e tal, eles têm uns tampões nos ouvidos porque arrebentam os tímpanos e muita gente fica, mesmo quem trabalha em pedreira, que usa dinamite, coisa assim, etc. Bom, o sujeito era oficial do Exército e ficou surdo como consequência de um bombardeamento. Uma sua tia, filha espiritual do Padre Pio, quis falar com ele sobre este possível casamento. Quis falar com o Padre Pio. O Padre Pio desaconselhou o casamento. Olha só. A moça, porém, não quis saber de nada e casou-se. Ela também não quis ouvir o conselho do Padre Pio. Alguns anos depois, Wanda Selak, está no livro, então não tem problema nenhum nome, referiu ao Padre que Setina, a noiva, tinha deixado o marido. Quer dizer, essa Wanda era filha espiritual do Padre Pio e ela foi consultar a respeito da outra, dessa Setina. O Padre Pio diz, não casa. Ela casou. aí a Wanda volta e diz, olha, noiva, esse casal, ela tinha deixado o marido por causa da contínua tensão provocada pela surdez. De fato, é complicado, é complicado. Eu sei que pessoas que estão perdendo a audição, muitas vezes, entram em depressão porque elas ficam totalmente alheias ao que está se passando. Elas não conseguem acompanhar uma conversa, elas ficam discriminadas no bom sentido, e não no sentido político da palavra, de todos os assuntos. Isso é complicado. Imagina um casal, então, que a mulher fala, o camarada não ouve. Bom, hoje em dia tem libras aí, o Bolsonaro inaugurou já o Sisteminha Lado. Não fala por libra. Eu não acho que ninguém começaria um curso de libras para se casar com um surdo. Bom, o Padre Pio ouviu e disse, ela não tinha pensado nisso antes? Não sabia? Sim, Padre, de fato, o senhor tinha desaconselhado esse casamento. E o Padre Pio respondeu, os conselhos que não se pagam não se apreciam. Aqui no Brasil nós temos, um ditado diz assim, se o conselho fosse bom era cobrado, aquela coisa. O Padre Pio está dizendo mais ou menos a mesma coisa, os conselhos que não se pagam não se apreciam. É a pura verdade, é a pura verdade. Então, vejo que aconteceu mais um caso que não seguiu o conselho do Padre Pio. Aliás, olha, eu gostaria que o Padre Pio agora aconselhasse todos vocês a entrarem no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Porque, puxa vida, vocês vão se unir de uma forma especial a ele, especialmente a este apostolado. E vão fazer parte do apostolado. É como se todo dia você estivesse fazendo alguma coisa pelo Padre Pio. E também que ele lhe aconselha a compartilhar, dar like, colocar nos seus perfis. Olha a turma do Facebook aí que coloca tudo quanto é bobagem, tudo quanto é meme, tudo quanto é piadinha lá no Facebook, etc, etc. Mas nunca coloca o Padre Pio. Nunca coloca um vídeo do nosso canal que possa ser divulgado, que possa fazer mais pessoas conhecerem o Padre Pio. Como é que é isso, hein? Usar o Facebook só para se divertir, para brincar, para jogar conversa fora. Usa para fazer apostolado, meu Deus do céu. Bom, terceiro conselho que pediram ao Padre Pio e não seguiram. um funcionário de polícia prestava serviço em Foggia. Foggia é a região de lá, acho que é a capital da região, né? É a cidade mais importante, perto de São Giovanni Rotondo. Ele prestava serviço em Foggia, mas por motivos de carreira, começou a pensar na possibilidade de se transferir para Roma. Um dia, encontrando-se em São Giovanni Rotondo, aproveitou para falar com o Padre Pio a esse respeito. Foi consultar. O Padre Pio disse para ele, mas o que é que você vai fazer lá? Você está bem onde você está? Olha só que coisa interessante. Quer dizer, o homem estava no fundo com uma ambição de querer fazer carreira, de querer melhorar a situação, etc. É uma ambição muitas vezes legítima, não é claro? mas o Padre Pio disse para ele, você está bem onde você está? O que é que você vai fazer lá em Roma? O homem foi para Roma e como foi previsto pelo Padre Pio, deu-se muito mal e a carreira dele não foi para a frente. Está vendo, minha gente, como é que é? Como é importante seguir os conselhos do Padre Pio? Como é importante? E como é importante pedir conselhos? Tem que pedir, 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 pedir. E para a gente, isso aí é uma coisa assim, fantástica. Então, eu espero que depois desse nosso vídeo aqui, vocês entrem muito mais lá nos conselhos do Padre Pio, no site conselhosodopadrepio.com.br, peçam mais conselhos. Eu gostaria de depoimentos de vocês a respeito desses conselhos, se foram bons ou não foram bons, se não batia com o que você estava esperando ou se te assustaram, porque às vezes assusta, às vezes ele diz coisas, eu uso, às vezes vem coisas, eu falo, opa, acende todas as luzinhas de alerta para mim. Então, aproveitem, comentem aqui. Agora, eu deixo vocês com o tempo para telefonar aqui para o 0800-006-1223, aproveite agora, antes de fazer outra coisa, e peça já o seu adesivo do Santo Padre Pio, já bento, já está bento, para colocar no seu automóvel, etc. bom, fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do nosso querido Padre Pio. Até a próxima, pessoal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que você sim, ser o dado de Jesus e Maria, o que você é? Amém. 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 Amém.